E aí manos da quebrada Itaquera, cheguei nessa porra pra narrar mais uma partida do Coringão no Campeonato Brasileiro, vai tomar no cu, empatar em casa dessa forma com o patético Paraná em si, é inadmissível, fora Carilli, deixou nós mal acostumado e agora vem com essas porra de empate em casa, a Fiel não vai perdoar, já iniciamos a campanha volta Mano Menezes, mas tá tranquilo tá beleza, A distância pro segundo colocado ainda é uma distância bem amigável, então continuem seguindo o vice-líder, enquanto a gente curte a liderança isolada, e você percebe quando a fase é boa, quando os rivais comemoram o empate em casa do Coringão, kkk, tá foda ser rival da gente esse ano, infelizmente jogamos contra um time que estava com uma sorte do caralho e conseguiu segurar os moleque bondita que era, esse goleiro lazarento do caralho, defendendo até minha mãe dentro do gol, filho da puta, e foi a merda do patético Paraná em si, que conseguiu abrir o placar com o famoso cabeça de piroca, vai tomar no cu, eu não sabia o que era começar uma partida atrás no placar, desde quando o nosso técnico era o Parreira, Mas sempre que o Coringão estiver em apuros, lembre-se que ele, Cristiano Jonaldo, irá aparecer e resolver todos os nossos problemas, e foi isso o que aconteceu, cruzamento de Moisés que pela primeira vez na vida conseguiu, e gol de carrinho do melhor camisa 9 que usa a camisa 7 do futebol mundial, Cristiano Jonaldo, um mito, uma lenda, um deus do futebol, Nada mais nada menos do que o artilheiro do campeonato brasileiro empatado com Henrique Dourado, que fase, e no segundo tempo mais uma vez, o mito supremo de Itaquera com toda calma e tranquilidade do mundo, fez o segundo e virou a partida, puta que pariu meus amigos, que timão da porra, Se o jogo continuar assim, ele terá a permissão concedida em papel timbrado com assinatura da embaixada americana, carimbada em cartório, de comer a senhora minha mãe de ladinho, que mito, com 2 a 1 no placar, o Coringão usou os ensinamentos do mestre Mano Menezes, e deu aquela recuada monstra pra matar todo mundo do coração, e quando chegava no ataque, não conseguia matar o jogo, Até que a porra do patético Paranaense, conseguiu empatar com o desvio do Balbuena, que inclusive já está com a queima do seu veículo agendada pra essa semana, nossa secretária, vai tentar encaixar na terça, porque amanhã já temos o carro do Moisés, nós entraremos em contato, no fim do jogo o Coringão, ainda resolveu dar uns ataques cardíacos em nós torcedores, mas não aconteceu mais porra nenhuma, Vacilamos pra caralho, e empatamos com o patético Paranaense em casa, a vida tem dessas, mas pelo menos continuamos com a famosa invencibilidade zika do baile com mais de 912 dias sem perder, o recorde mundial já registrado pelo Guinness, e ficamos por aqui com mais uma narração mil graus zika do baile patrocinada por ninguém, Mas se alguém quiser patrocinar, entre em contato, deixa aquela curtida pra fortalecer o rolê, e se você é novo nessa porra, faz favor de se inscrever nessa caralha, pois essa merda é de graça, desde já agradeço.